Eu tenho um plano de até onde for preciso para fazer o que eu amo. Eu tenho um plano de pensar grande no meu pequeno negócio. Eu tenho um plano de pilotar nas mesmas estradas que meu pai sempre andou. Eu tenho um plano de chegar cedo no trabalho e não chegar tarde na faculdade. Seja qual for o seu plano, o melhor jeito de chegar lá é com o plano de Consórcio Honda. Acesse consórcioronda.com.br Consórcio Honda. É fácil e funciona.